Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim pra falar tudo que eu achei do novo, já de Santal aí, né? Super lançamento do ciclo 11 da O Boticário. Gente, eu não tô com a data que vai começar aqui, porém, vai mais ou menos um mês aí pra ser lançado ele. Mas a O Boticário colocou lá no app do revendedor lá, então tem muita gente que conseguiu pegar ele, agora não tá mais, tá? Eu acho que deve ter acontecido algum book lá, e muita gente conseguiu pegar ele e já revendeu. Então, tô com o meu aqui na mão, já experimentei, fiz o teste aí de três dias já, e vou falar tudo que eu achei sobre ele, porém, tem que falar que é minhas percepções aqui, gente. Não saiu a pirâmide olfativa dele com as notas dele, vou falar o que eu acho desse perfume, certo? Mas antes, se inscreve no canal, deixa aquele super like pra ajudar, e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, o frasco dele é esse frasco aqui, lindo, maravilhoso, gente, sinceramente, que frasco poderoso, é um frasco luxuoso pra mim, que passa aquela sensação de poder mesmo, de poder financeiro, na verdade, né? Porque é simplesmente maravilhoso o frasco. O Boticário simplesmente arrasou, ó, a tampa é imantada, borrifador dele bem grandão, gente, lindo, maravilhoso, é caro, mas é. O líquido dele amarelado, bem intenso, tá? Muita gente tá comparando o líquido aí com o essencial tradicional, lindo, maravilhoso. A caixinha dele, toda cinza, com umas esquinhas aqui, né? E aqui o Boticário fala assim, ó. O Boticário mergulhou nas raízes da perfumaria e percorreu a Rota do Santalo, até encontrar na Nova Caledônia, alta qualidade de cultivo sustentável desse ingrediente milenar. O resultado é a de Santal, uma fragrância sofisticada que contrasta a força da madeira com o frescor de notas especiadas. Gente, ele é classificado como amadeirado, amadeirado. Sinceramente, agora eu tenho que concordar com o Boticário aqui. É uma fragrância extremamente sofisticada. Gente, eu estou assim, passado de boca aberta com essa fragrância. Que, sinceramente, pra mim, ganhou meu coração, é a melhor fragrância do Boticário. Sinceramente, pra mim, é a melhor fragrância do Boticário do momento. Gente, o negócio dele de dentro vem assim, ó. Muito bonito, tá? Muito bem trabalhado. E aqui a Rota do Santalo que o Boticário fala, né? E aqui a Nova Caledônia. Muito bonito, muito bem trabalhado. No frasco, na fragrância. Sinceramente, tá? Excepcional esse perfume. Bom, como eu falei, não tem a pirâmide olfativa dele ainda, né? Vou espirrar aqui e vou descrever o que eu sinto nessa fragrância. Vou falar, se você gosta de fragrâncias amadeiradas, amadeirado, amadeirado mesmo, só que você não gosta daqueles amadeirados bem pesado, carregado, que é difícil usar, na verdade. Pode experimentar isso aqui, que você vai se apaixonar por ele. Assim como eu, que não gosto de amadeirados pesadão, essa aqui simplesmente ganhou meu coração. Vamos espirrar aqui. Gente, o borrifador dele é simplesmente sensacional. Maravilhoso, olha. Gente, que delícia. Sinceramente, é delicioso, gente. É maravilhoso esse perfume. Ele tem um quê, pra mim, de sofisticação, elegância. É um perfumão aí que, sinceramente, vai ser difícil. Eu acho que outro perfume conquistar meu coração, como esse que conquistou, certo? Pra mim, eu gostava muito do The Blend. The Blend primeiro, top 1. Mas, sinceramente, esse aqui, colocou o The Blend pra segundo lugar. Gente, é delicioso. Se você gosta de fragrâncias amadeiradas, como eu falei, zero açúcar, tá? Aqui, eu sinto uma saída já amadeirada, bem potente, sabe? Não é bomba, não confio desse perfume com bomba, porque sofisticação não é bomba. Aqui não tem nada bomba, só que é uma saída bem potente, bem amadeirada. Só que aquele amadeirado medicinal, eu diria, sabe? Aquele amadeirado seco, levemente azedinho. É isso que eu sinto nessa saída dele, bem amadeirado. Só que junto com algumas especiarias aqui, tá, gente? Deve ter noz, moscada, lavanda, manjericão. E também, eu acho que deve ter zimbro na saída. Porque o zimbro, ele tem um aspecto amadeirado também, porém, ele dá um toquinho como se fosse de pimenta. Mas eu não sinto pimenta. Aquele ardidinho de pimenta, geralmente, que coça o nariz, eu não sinto aqui. Então, eu acho que é zimbro. E que me faz remeter como se tivesse um lugar com pinheiros. É isso que eu sinto nessa saída. É uma saída extremamente gostosa, pra quem gosta de perfumes amadeirados, zero açúcar, elegante, sofisticado. Vou falar muito isso, gente. Porque, sinceramente, é esse perfume aqui. Maravilhoso. Gente, que perfumão. No corpo dele, ele continua amadeirado, tá, gente? Ele é bem amadeirado. Desde o começo até o final, você vai conseguir sentir sândalo, porque é a estrela principal dessa fragança aqui. No corpo dele, é amadeirado. Porém, pra mim, pega um toquinho como se fosse de uma bebida alcoólica. Um conhaque, vamos dizer assim, certo? Mas não é aquele conhaque pesadão, datado, vamos dizer. Deve ter patchouli que não deixa esse perfume pesado no corpo, certo? E eu sinto também um toquinho levemente verde no corpo, como se tivesse alecrim, sálvia, folhas de limão. Mas é um toquinho só pra refinar ele. Não deixa ele fresco, cítrico. É só pra não deixar ele pesado mesmo, certo? E no fundo, então, tem o sândalo, que é a estrela principal aqui, né? Das fraganças, que é aquela madeira quente, confortável, conchegante. Com o musgo de carvalho, que dá esse aspecto seco ainda, porém muito requintado na fragrância. E também deve ter o âmbar, que é aquela madeira quente, casa muito bem com o sândalo. Porém, ele tem um odor levemente adocicado. Assim, pra você não usar, por exemplo, baunilha pra adocicar a fragrância, o âmbar, ele dá esse aspecto adocicado, porém amadeirado. É zero açúcar, gente. Se você não gosta de fragrâncias adocicadas, com certeza você vai se apaixonar por esse aqui. Gente, então é isso. O Zad Santal, pra mim, é simplesmente sensacional. É um perfume muito requintado, muito elegante, muito sofisticado. É aquele amadeirado, amadeirado, amadeirado. Bem confortável, quente. Porém, é um perfume super versátil, que dá pra você usar aí muito, certo? Porque ele não é pesado, gente. A parte que eu mais gostei foi essa. Ele não é pesado. Bom, vamos falar de performance dele agora, certo? Porque, sinceramente, a linha Zad, pra mim, não estava compensando o preço que o Boticário pede, né? Porque tá vindo tudo fraquinho, água de chuchu. Esse daqui, ele não é água de chuchu, gente. Tem que falar que ele não é explosivo, não é bom, pra... Esse perfume aqui, ele projeta por mais de uma hora na minha pele, mais de uma hora e meia, na verdade. É aquela fragrância de homem rico mesmo, vamos dizer assim, certo? E a fixação dele chegou aí 8, 9 horas na minha pele, e até mais, na verdade. Porém, é rente a pele. É aquele perfume que vai te deixar perfumado, muito bem perfumado, aliás, sabe? Mas não vai incomodar ninguém, não vai invadir espaço de ninguém. Muito bem requintado. Mas, digo, se você quer aquela fragrância bombástica, que chega incomodando aquele amadeirado pesadão, que geralmente se encontra em qualquer lugar, né? Aqui você não vai encontrar aquilo. Aqui você vai encontrar elegância, sofisticação, bom gosto, requinte, tudo de bom, certo? Então, sinceramente, passe na Boticário, experimente, que vale a pena. Esse daqui vale a pena, a Boticário simplesmente arrasou. Sinceramente, é o perfume top 1 da Boticário pra mim agora. Eu tenho que falar que é o melhor perfume da Boticário pra mim, sim. Apesar de não gostar de amadeirado, eu estou apaixonado dessa fragrância. Bom, então é isso. Esse é o Zayde Santal. Essas são as minhas percepções aqui. Tenho que falar que eu não sou especialista em perfume, eu só digo aquilo que eu sinto aqui, certo? Então, passe na Boticário, experimente. Sinceramente, o Boticário arrasou aqui. É uma das melhores expressões que eu já vi na perfumaria masculina, tá, gente? Porque, sinceramente, o perfume masculino pra mim é muito difícil de agradar. Mas, eis aqui, ganhou meu coração. Passou o top 1, então. Então, é isso. Já conheceu o Zayde Santal? Deixa aí nos comentários. Quero saber o que vocês acham dessa fragrância aqui. Eu estou apaixonado. Boticário simplesmente arrasou de novo. Parabéns, Boticário. E é isso, então, gente. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no box de informação também. É Silso Santos, Anderlein Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.